Oi! Faz tempo que eu não faço vlog aqui no canal, então hoje a gente vai fazer muitas coisas. A gente vai pra piscina, a gente vai pro shopping, a gente vai fazer compras e resolvi vlogar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Espero que vocês gostem. Primeira parada do dia, chegamos aqui no supermercado e nós vamos fazer compras. Na verdade, Carol tá com o carrinho dela e ela vai fazer as comprinhas hoje. Música Pareceu piscina! Já tem gente se divertindo aqui na piscina. Vamos seguir as experiências da Carol. Vamos lá. Ela tá com medo. Música Carol, dá tchau pra mamãe. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, Carol, você está gostando da água? E aí, Carol, você está gostando. E aí, Carol. É incrível que as crianças fazem amizade. Rapidinho, né? Carol já fez umas amiguinhas aqui. E a gente vai ficando por aqui. Beijo. Até o próximo vídeo. E aí nearly a próxima. E aí, Laser Jesus. E aí, E aí, E aí... Obrigado.